Subi nessa tribuna pra acusar Anderson de pedofilia, de violência sexual. Ora, se a deputada Flor Diniz sabia que convivia com um pedófilo, com um abusador, Flor, por que não denunciou isso antes? Flor, eu liguei pro celular do Anderson, Flor, no dia da morte dele, e um de seus filhos me atenderam, Flor. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixa seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Sr. Presidente, eu sou um homem, é só para tirar aqui uma dúvida, são três ou cinco minutos? São três? Eu sou um homem consumido pela verdade. Eu sou um homem devorado pela justiça. Conheço Flor, deputada Flor Diniz, e conheço o Anderson. São do meu Estado. Eram membros da nossa Igreja. Nada mais estarrecedor do que aconteceu. E a pergunta que talvez nunca teremos resposta é por que isso aconteceu. Eu estaria propondo uma emenda, Sr. Relator. Uma emenda de suspensão do cargo da deputada até que ela fosse julgada pelo Tribunal de Júri. Mas eu fui também convencido pela fala de V. Exª, pela leitura do relatório de V. Exª, E é nessa questão, deputado Alexandre Leite, que eu entendi, mesmo depois de ter conversado com os advogados para fazermos esta emenda, de que todas as provas que o senhor traz provado durante o processo de investigação criminal, de que houve, sim, a quebra de decoro parlamentar da deputada Flor Diniz, e eu olho em seus olhos agora, quando houve a tentativa, deputada Flor, de obstrução de provas, segundo a investigação criminal. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui não é se matou ou se não matou, isso vai ficar com a justiça. Estamos discutindo aqui a quebra do decoro. E aí, ou nós não vamos acreditar nos autos do processo da investigação criminal, deputada Flor. Agora, presidente, eu peço só mais 30 segundos, só para dizer o que me fez subir a essa tribuna. Porque eu podia simplesmente não subir aqui na tribuna. Mas, senhor presidente, eu não aguentei. Anderson era meu irmão. Subi nessa tribuna para falar contra a honra de um morto. Subi nessa tribuna para acusar Anderson de pedofilia, de violência sexual. Ora, se a deputada Flor Diniz sabia que convivia com um pedófilo, com um abusador, Flor, por que não denunciou isso antes? Flor, eu liguei para o celular do Anderson, Flor, no dia da morte dele. E um de seus filhos me atenderam, Flor. Onde foi parar o celular, Flor? Flor, você usou o celular para ligar para a Evelize. Portanto, senhor presidente, em nome da memória do Anderson, em nome da memória de quem não pode se defender, eu subo a essa tribuna para dizer que, infelizmente, eu votarei em favor do relator, com o coração cortado e dolorido, mas com a minha consciência em paz e viva. Obrigado. Obrigado.